Ó, quebrada como que tá, ó. Trânsito, trânsito. Nós viemos entregar uma cesta básica aqui, tá ligado, Rafa? E coordenar uma entrega, na verdade, de alimentos pra poder fazer as cestas básicas. E o bagulho tá trânsito, viado. Tá um trânsito intenso, tá ligado? Ou seja, o povo voltou pra rua mesmo aí, ó. A prova tá aí, ó. A prova tá aí, ó. Aí o pessoal fala assim, pô, Fez, mas você também tá na rua. Claro, eu tô no carro aqui, o bagulho é necessário. Eu tava fazendo o corre da cesta, certo? Eu acho que é um bagulho necessário, não é? Pra gente tá se preparando. Inclusive, até falei pros caras que esse bagulho da cesta não é agora. Não vai necessitar agora, mano. Tá ligado? Que o bagulho vai necessitar mais pra frente quando o caos continuar. E na hora que Deus me livre, mais uma parte desse povo vai se contagiar. Porque, mano, do jeito que tá, mano, o bagulho tá descontrolou, irmão. Descontrolou. O bagulho saiu todo mundo pra rua mesmo. E é inacreditável. O fluxo de carro é inacreditável de gente na rua. E olha que nós não chegamos nem no centro do lugar que eu vou. Porque é claro que eu não vou falar o nome do lugar, né? Porque, mano, vou ficar falando o nome dos lugares que tá abrindo. Aí também é atiração, né, irmão? Às vezes, comunidade, mas tá ligado como que é. Então, qual o intuito do vídeo? A gente vai mostrar que o bagulho descontrolou de uma forma que parece brincadeira, rapa. Parece brincadeira mesmo, mano. Olha só, vou mostrar de novo aí. Quando chegar a Bayerns no fluxo ainda, a gente mostra lá, ó. Tá ligado? Quando chegar lá no fluxo mesmo, ali no fluxo, ó. Ó. Olha isso. E isso que nós nem chegamos no miolo da quebrada. Nós estamos tentando chegar, certo? Nós vamos pegar esses alimentos pra montar umas cestas básicas agora. Inclusive, o Sirico, lá da Casa Poética, teve uma ideia da hora de montar as cestas básicas com as frases de poesia. Me pediu uma poesia minha. Eu mandei uma poesia lá sobre um pedaço de pão, que quando o menino veio dividir o pão com a gente, eu percebi que aqui ninguém é pobre e tal. Uma coisa bem simples, mas que me impactou muito na época. E ele pôs várias frases de vários outros poetas e poetisas da hora também, de escritores, tá ligado? Então, ele tá montando as cestas e agora vai ter os livros, né? Vai ter os livros também que a Noz Editora mandou. A Editora Noz aí sempre de olho nas coisas que estão rolando, nas coisas emergenciais. Então, a cesta básica também vai ter livro. E agora vai ter ovo de Páscoa também. Ô, fila da puta, você vai me quebrar nas minhas cestas. Eu montando a cesta simples e você já tá montando, tipo, uma cesta super foda, mano. Pena que na ONG não dá pra gente coordenar a entrega de ovo de Páscoa agora. Beleza? Porque ia ter que ter muita gente, ia ter muita gente pra pegar. Olha só. Tá aí, ó. Voltou a porra do fluxo. Pra você que não acreditou, certo? Pra você que não acreditou, voltou o fluxo todo, ó. Tá aí, ó. Tudo lotado, ó. Tudo lotado. Certo? Então, dá licença que agora eu vou pôr minha mascarazinha. Vai descarregar as entregas aí. Tamo junto. É nóis, rapa. Se inscreve no canal, compartilha aí. E vamos estar atentos. Não mosca que nem o povo tá moscando.